Bom dia, aqui atrás de mim tem uma pera orgânica familiar, que é do pessoal da cidade aqui, esse junto, vem vender os produtos, assim, tem um monte de coisa de qualidade, assim, você vê uns pés de repouso gigante, alface, assim, olha aqui. E eu me encanto com esse negócio de verdunos e cores, e comprei aqui um salame e um outro negócio, como que chama esse outro negócio? Esqueceu, é um nome estranho, que é carne também, é uma carne decimada de cor, depois eu mostro direitinho, e você come aqui um petisco, assim, achei bem legal. Agora a gente está indo para Itapéu, Itararé, e já vamos começar a voltar para São Paulo. Rapaz, né, uma calma, assim. Chegamos agora em Itararé, né, Itararé, e encontramos uma quermessa aqui, a gente comeu uns espetinhos. E aqui, esse cara que está falando, está tendo um leilão de boi. Então, a cabeça maior, a cabeça não, né, o boi maior, assim, que foi mais avaliado, foi 1450. Não entendo nada disso, então, não sei se é bom ou se é bom. Olha ali. 1510, olha. 1510, hein. A gente agora está numa estradinha de terra aqui. Estamos tentando chegar no Canyon Pirituba. É um pouquinho confuso, assim, porque não tem muita, não tem placa, né, falando desse Canyon. Então, a gente está seguindo aqui o Wikibok. E estamos indo. Vamos ver se a gente acha. A estradinha parece ser tranquila. Tem umas erosões, tal, mas... Não parece ser nada tão feio. 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 Chegamos no Canyon. Olha que lindo. Que bonito Toma cuidado que por aqui tem cobras Tive uma coral ali na estrada Tem que ficar meio esperto Agora a gente tá saindo de Itapeva E indo no sentido Casar Ver a pinga Tô com saudades dela Vamos lá Chegamos em casa E aí agora a gente vai experimentar O que a gente comprou A gente comprou Na feira de agricultores familiares Lá em Urubici Esse negocinho aqui Chama Cracóvia É tipo um Tem de porco e tem de frango Esse aqui é o de porco Lembra muito Presunto assim É, presunto Bem gostoso Pensei que ia ser bem gorduroso Não, é bem sequinho assim Gostosinho Compramos também Vamos lá esse salame Salame Também vou cortar aqui uns pedacinhos Pra comer Também foi nessa feirinha Bom, vou cortar agora E vou comer Bom, chegamos em casa já Almoçamos Ficamos ali Sentados Descansando um pouquinho E já voltamos pra casa Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Curtam Compartilhem E Até o próximo vídeo Tchau